ó super de boas pra tá abrindo beleza e aqui já tem tudo que a gente precisa né galera bom primeiro vamos olhar aqui os manuais ó aqui beleza ó consegui abrir em ó aqui tem mais uma compartimento e aqui está né galera deixa eu ver vamos tirar aqui com calma E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.